A vida do professor Érico não é fácil. Quase todos os dias a rotina de trabalho engloba amanhã, tarde e à noite uma sobrecarga enorme de trabalho que ele aceita porque o orçamento apertado não dá a ele e a família a dignidade que merecem. Nós temos que viver pulando de escola em escola. Isso já é estressante. O salário é reduzido. A climatização em escolas ainda é muito deficiente. Não existe na minha escola. Isso também traz uma defasagem muito grande para o ensino. Além do que, nós estamos passando um processo de assédio moral por conta do secretário de educação, aumentando a carga horária, diminuindo o horário pedagógico, que é o nosso horário de elaborar aulas. Isso tudo traz uma carga excessiva e um estresse enorme para a categoria de professores. A história de Érico ecoa nas centenas e centenas de professores que existem no Estado. Não ganham o que é justo e ainda trabalham de madrugada. Outros têm que viajar para as cidades vizinhas para poder ganharem mais. A renda de 40 horas do município hoje, juntando com a da prefeitura, não chega a R$ 2 mil. Isso aí, quando você vai pagar a prestação de casa, a prestação de carro, não dá. E aí você compara com outros profissionais que têm uma formação superior de 5, 4 anos na universidade, o salário é 3, 4 vezes maior. Então, isso aqui, para o professor, é uma injustiça. Uma injustiça para com aqueles que contribuem para a formação dos estudantes, os futuros profissionais do amanhã. Eu, por exemplo, trabalho os três turnos e no final a gente sente não reconhecido, tanto financeiramente quanto moralmente mesmo.